Uma das primeiras coisas que me veio era assim, tentar que tu conversasse com a gente, retornando tuas sensações iniciais de estar num território que talvez não fosse comum a tua vivência, né? Tô falando aqui a nível de talvez que eu não sei. Por exemplo, você já frequentava a Divine antes da pesquisa? Como foi estar lá, chegar lá, assim, que tu recordasse, assim, os iniciais, assim, como foi, porque você até coloca lá algumas, né, caracterizações. Ah, tem o Dark Room, é assim que se organiza, tal, hora todo mundo sai da parte de trás e vai pra dentro ver o show. Então você fez mesmo uma etnografia de como é o espaço, mas acho que também deve ter sido interessante uma descoberta de você nesse espaço. Então, é assim, qual a lembrança que te vem, assim, poxa, o primeiro dia que eu fui na Divine? Pronto, né? Adorei, assim, a sua pergunta que foi bem peculiar. Essa inserção, né? Porque como eu havia te falado, desde 2002, né, que eu pesquiso inicialmente na psicologia, né, e depois do mestrado na sociologia com o tema de sexualidade, de gênero, né, mais com as travestis e durante o mestrado ia ser também só com as travestis, eu não tinha muito certo recorte e a partir da vivência, né, de frequentar, eu não frequentava antes a Divine, mas surgiu essa ideia, né, de discutir sexualidade, gênero, corpo, identidade a partir dos espetáculos, das performances, né, dos shows na noite. Então, a partir disso, a Divine, esse grande celeiro, né, essa boate mais famosa da cidade, né, e realmente é um celeiro de artistas, de divas, né, como o próprio nome da boate fala. Então, eu decidi, por fazer essa pesquisa, né, discutir sexualidade, gênero, identidade, desejo, a partir dos shows. Isso também por eu achar que o show, uma performance trans, como eu falo no livro, na dissertação, ela é política também, né, porque a arte, ela é política. Então, isso tudo influenciou para que eu escolhesse esse tema. E assim, eu não frequentava, né, a Divine antes, né, mas conhecia já, tinha assistido alguns vídeos e eu confesso que no início, eu mesma tinha um certo preconceito, apesar de pesquisar, né, desde 2002, porque o que é que as pessoas falam, assim, né, a boate de Vine, a própria questão do centro também, né, de achar que é perigoso. E, então, assim, é, tive esse estranhamento que é ótimo para a pesquisa, né, mas comecei a frequentar, né, com toda, enfim, né, essa gana, né, de conhecer o espaço e ver o que realmente eu queria e eu me surpreendi bastante. Eu sempre frequentei os bares no entorno, dali que eu gosto bastante dos bares no centro, né, mas nunca adentrei mesmo, né, a boate. Então, comecei, né, em 2007, 2008, início da pesquisa do maestrado, quase todos os finais de semana estava na Divine e achava muito interessante que algumas vezes me confundiam com a travesti. de, ah, você é o quê? Você é novo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Né, e a partir disso fui me familiarizando, né, com os gestores, né, também com o público, vendo os shows e também a partir dos shows, que eu ainda queria ver só os shows das travestis e ouvindo aquela miríade de shows, né, com as drags, enfim, né, travestis e transformistas, eu abri esse leque, né, que eu chamo de performances trans, englobando nesse trans, tanto drag, transformista e travesti, né, por entender que essas categorias, elas não abarcam assim, né, a própria forma como elas se identificam, não abarca o desejo, né, então transcende, né, às vezes explode essas próprias categorias, né, por isso que o nome do livro, né, que ela é o show, performances trans na capital cearense, esse trans, né, esse universo trans dos espetáculos, né, com as drags, transformistas, travestis, transdrags, né, e enfim, né, as diversas formas, né, que a categoria nunca vai abarcar. Pronto, aí você tocou numa questão que eu acho que era central, que eu já tinha até colocado aqui, que eu acho que é central no seu projeto, na sua pesquisa, enfim, que é a questão do espetáculo como objeto, né, entender a arte aí como política. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a gente, eu dei uma folheada lá e aí eu vi que muita sua percepção é de que as performances trans são também um espaço de visibilidade, legitimação, passa a ser respeitada a partir daquela identidade que eu arvoro ali, mas aí eu queria que você falasse a partir da sua vivência aí, da sua pesquisa, como é que é esse território entre o ser arte, entre o ser glamour, entre o ser brincadeira, festa e o ser político. Esse tema, ele é sempre muito polêmico, né, vídeo às paradas também, que as pessoas falam ah, só tem sacanagem na parada, né, que isso nos mostra também uma forma muito da nossa cultura ocidental de significar os corpos, né, de que, digamos, o corpo, para ele ser respeitado, ele tem que se portar de determinada forma, né, então, sei lá, utilizando a forma como algo que fuja de um comportamento mais decente. decente, eu não concordo com isso, né, porque o nosso corpo, e o nosso corpo nunca é só o nosso corpo, é o nosso desejo, é a nossa vida, a forma como a gente se posiciona no mundo, isso é político, né, historicamente, né, e se a gente for ver, nessa, essa luta mesmo, porque eu falo luta no sentido geral, não só do que a gente conhece como movimento social, que tem sua importância, sem dúvida, claro, né, das ONGs, que lutam pelos direitos, né, LGBT, mas também os shows, assim, historicamente, né, e no livro eu falo disso, da década de 70, né, até agora, as boates, né, os concursos de beleza dos bairros e outros tipos de eventos nos quais, né, as travestis, drags, né, um pouco mais modernamente, né, digamos assim, e as transformistas, é, enfim, esses eventos nos quais elas participavam, eles tinham um impacto, né, e esse impacto nem sempre é interessante, né, muitas vezes as pessoas olhavam e falavam, ah, que coisa feia, é um viado se vestindo de mulher, só quer ser mulher, né, e a gente pegando rapidamente, assim, também o contexto do Rio de Janeiro, assim, a importância que teve os shows, né, na Galeria Alasca, por exemplo, né, shows que tinham, né, transformistas travestis, que tinham Rogéria, né, por exemplo, e a imprensa, né, começou também a ver, às vezes de uma forma muito exotizada, mas é uma visibilidade, e é política, como eu falei, então é um tipo de visibilidade, e novamente eu falo, né, ela é política, mas é uma política, uma política que vem através da arte, e a arte, a nossa vida também, ela é arte, né, não tem como a gente separar, eu acho muito importante, muito mesmo, assim, que a gente não encare, ainda mais nessa época de eleições, pensar que política é só um partido, né, não desmerecendo, claro, essa questão política também mais, digamos que formal, mas política é a forma como a gente se posiciona, né, então os espetáculos, né, as performances e os shows, a partir dessa política, eles têm um efeito, e eu acho que tem um efeito muito importante, vem tendo esse efeito, né, no decorrer das décadas, e tá acontecendo, tá acontecendo, a gente já vê, por exemplo, né, a Verônica, a banda Verônica Decide Morrer, que eu acho muito interessante também, né, uma, às vezes se diz transformista, se diz travesti, as pessoas perguntam, mas é o quê? Isso eu acho isso fantástico, e é uma roqueira, é uma atriz roqueira, né, tivemos a Luma, né, a primeira travesti que defendeu, uma tese também, enfim, nesse imaginário trans, né, da cidade, é algo muito interessante, então essas representações, né, do que seja um travesti, do que é uma drag, do que é uma transformista, elas estão o tempo inteiro sendo interpeladas, e nessa interpelação vem o quê? O que a gente entende, a nossa cultura, né, do que seja uma sexualidade interessante, do que seja gênero, isso é natural, isso não é, né, então, assim, é um mote que eu acho fantástico, assim, pra gente pensar, né, esses temas que eu lhe falei, nem a partir da arte. Sim, aí você estava me contando que já tem um percurso de em torno de 10 anos, pesquisando essas temáticas, próximo a essas vivências, e eu queria saber, assim, mais intimamente, o que que mudou na percepção da Juliana com esses 10 anos, é claro que a gente sabe que são milhões de transformações, e aí, científicas, afetivas, enfim, sociais, mas, assim, principalmente quando a gente trata dessa relação que a gente aprendeu e tá dentro da sociedade, não tem como negar, binária, do que é ser homem, do que é ser mulher, o que é que se transformou aí na tua visão? É, transformou, assim, bastante coisa, né, e pensando nesses 10 anos atrás, né, no comecinho do curso, né, de psicologia na UFC, é, porque, assim, né, a gente já, antes de nascer, já tem a pedagogia, né, do gênero, como se fala aí, da sexualidade, né, eu lembro, por exemplo, na minha infância, eu nunca gostei muito de boneca, fazer show de boneca, que gostava de jogar futebol, eu tomava essa voz grave, né, e tudo, e algumas pessoas falavam, não, mas tu tem voz de homem, você não pode ficar jogando futebol, não, isso, sei lá, uns 80, sei lá, 5, 6, 7, aí eu, mas por que, gente, que eu não posso fazer isso, por que que eu não posso, né, aí, enfim, né, no decorrer das vivências, né, e tudo, e na faculdade, e optando por esse tema, que foi uma coisa, que não fui nem eu que, é, da equipe, que é uma equipe, no caso, na época, em 2002, não fui eu que escolhi esse tema, formiga minha modelo, porque tinha cabeleireiros que eram travestis, a partir dela, agradeço desde hoje, coisa querida, né, que eu comecei a pesquisar, e nisso, assim, todas as concepções, todas mesmo, assim, que eu tinha sobre gênero, sobre sexualidade, sobre identidade, né, e sobre corpo, elas deram, assim, uma super chacoalhada, com direito a super crises, né, daquelas verdades, que desde quando você nasce, são introjetadas, você fica pensando, meu Deus, como é que pode, assim, né, por que que eu vejo tantas pessoas sofrendo, por conta de algo, de se acharem doentes, né, por se comportarem, por terem um desejo, que não é, o que, digamos, a matriz heteronormativa, né, que é um conceito muito utilizado, porque não estão dentro, assim, dessa heteronormatividade, né, então mexeu bastante mesmo, assim, da forma como eu passei a enxergar a minha própria vida, meus próprios desejos, né, meus amigos, o que eu li, enfim, tudo, né, filme que você assiste, então, assim, uma mudança muito grande, né, e eu, e, não sei, assim, tem uma autora, né, que é a Judith Butter, que ela fala dessa matriz heteronormativa, e que ela tem um conceito que eu acho muito legal, mas que ele também é muito forte, que ela fala, assim, que a matriz, né, heteronormativa, ela significa os corpos e os desejos dentro da nossa sociedade, né, ocidental, e ela é heteronormativa, né, então as pessoas que não se encaixam nessa matriz, como é que elas são significadas dentro da cultura, né, como seres abjetos, né, seres aberrantes, e não necessariamente, digamos, seja um homossexual, um travesti que seja aberrante, por exemplo, eu, dependendo com a minha voz ou algum comportamento que eu tenho, eu também posso ser considerado aberrante, por exemplo, eu não tenho que, ai, não sei, querer ter filhos e tal, tudo isso está dentro dessa matriz também, né, então, assim, é algo muito sério você considerar uns mais humanos do que os outros, e isso é feito o tempo inteiro, né, isso acarreta também mortes, acarreta em poesias também, coisas interessantes, né, em lutas, mas eu acho que se fosse para dar um resumido, o que é que modificou, foi muito é só olhar essa mirada para as pessoas, né, de como você encara, o que é que faz uma pessoa, digamos, ah, eu não gosto dessa pessoa, por quê? Né, porque é viado, porque essa pessoa, tampouco é isso, né, porque essa pessoa não quer ter filho, então ela não, ela é anormal, porque ela não quer ter filho, a mulher precisa ter filho, a mulher pode fazer aborto, não pode, o homem tem que ser o garanhão o tempo inteiro, né, então achei que deu uma chacoalhada, ainda dá, né, espero que fique, assim, me chacoalhando aí durante muito tempo. Às vezes a gente quer também encaixar como algo, acabou aqui quem era o travesti, acabou a travesti, acabou aqui quem era a drag, acabou aqui quem era a trans em outro dia, a gente também tem uma tendência a querer, de alguma forma, encaixotar isso, como é que foi ver esses personagens para além dessa cena? Pronto, né, isso é até algo também que no livro, nas trajetórias, né, eu também lido com isso, né, é uma pergunta que eu acho muito interessante e que, na época, para mim, também era uma curiosidade, né, muito grande, né, e eu já começo falando assim, ah, né, quando, digamos, sai do show, aí não é mais drag, né, essa questão da identidade também que a gente vê como algo muito rígido, mas a drag está na pessoa, né, digamos, né, entrevistei duas drags, né, que se autodenominam drags, mas se tiver passando algum canto, alguém chamar pelo nome de drag, chama, né, porque está, né, então não é uma coisa restrita só a uma questão de montar e se desmontar, né, é algo também subjetivo, né, você ser drag, você ser travesti, não desrespeita apenas a uma roupa ou a um silicone, né, mas, assim, né, respondendo essa tua pergunta, né, assim, elas nos shows, e ela é o show, né, que é uma coisa muito, tirei essa frase do cartaz da Divine, tem bastante isso, elas não estão em cima do palco por geração espontânea, digamos, há todo um trabalho, trabalho, diversos rituais de iniciação, né, pra que cheguem até lá, essas pessoas trabalham, né, essas pessoas têm, enfim, né, os seus, as suas dores e delícias, né, como todos nós, mas que tem, assim, que a vida não é só um espetáculo na boate, até pra que eles cheguem na boate também, há todo um caminho, todo um percurso que envolve você ter um, você ter finanças, né, pra poder se custear, e também porque há diversos outros âmbitos na vida, né, como família, né, essas pessoas têm as suas famílias, né, seus amores, né, seus desamores... O livro, né, se chama Ele é o Show, performances trans na capital cearense, é um livro que está sendo publicado pela editora Multifoco, né, o lançamento vai acontecer dia 29, de setembro agora, um sábado, né, a partir das 7 horas, né, no Dança no Andar de Cima, já convido a todos, né, quem quiser, assim, aberto o evento, né, ficarem muito felizes, todos forem, e o evento, ele diz, como ele foi estruturado, também diz muito, eu acho que da forma como eu encaro esse livro, a minha pesquisa, e é isso, eu acho que tem que ser um show também, né, porque ela é um show, e elas são um show, e todo mundo convidado pra esse momento que vai ser fantástico. Obrigado. Obrigado.